Olá turminha, como é que vocês estão? Hoje a nossa aula será de História e Geografia. Em História nós vamos falar sobre a resistência africana à escravidão, né? Dando continuidade a falar sobre os escravos que vinham da África, hoje nós vamos falar sobre como eles resistiam. Muitos escravos sempre resistiram à escravidão, por quê? Eles não queriam ficar sendo escravos daqueles senhores. Então a forma de resistência é que era variável. Um, tínhamos várias formas, tínhamos fugas, suicídio e lutas, né? Alguns fugiam, outros se suicidavam, né? Quando vinham dos navios negreiros no mar eles se jogavam, então isso acontecia o suicídio, né? Eles mesmos se suicidavam. E o outro era as lutas, eles lutavam para não serem escravizados, né? Isso? Já os escravos, os negros, tinham uma diferença dos indígenas, dos índios, por quê? Os indígenas, eles já conheciam o território e também sabiam, né? Eles conheciam bem o território e sabiam viver na natureza. Já os negros, não. Eles não conheciam o território e também não sabiam viver na natureza. Nesse, eles tinham dificuldade, dificuldades para fugir e também para se alimentar. Os negros fugitivos, eles eram procurados e capturados, sabe por quem, ó? Pelos capitães de um mato. Esses capitães de um mato, gente, simplesmente eles procuravam o negro, né? E quando levavam o negro para, novamente, as senzalas ou para as lavouras, antes eles levariam uma surra, né? Amarravam-se os braços, amarravam-se as pernas e um tronco. E lá eles levavam bastantes chibatadas, né? Com cintos, com outros materiais também, com cipóis, até sair o sangue, até sangrarem. Para eles nunca mais aprenderem a nunca mais fugir. Então, esses capitães de um mato tinham essa função de procurar os escravos que fugiam para não ficarem trabalhando nas lavouras, certo? Também, para onde esses negros fugiam, né? Os escravos fugiam. Eles fugiam para os quilombos. Os quilombos eram escondidos em uma floresta. Eles ficavam escondidos lá. Se juntavam bastante negros fugidos. Então, lá eles se reuniam. Para que eles se reuniam? Para voltar a tradição deles, a cultura deles, o tipo de comida deles. Então, eles se juntavam em um quilombo com outros escravos que eram fugidos. E lá eles tornavam novamente as tradições, também a cultura deles. Se juntavam com os outros para também não ficarem com aquela doença do banzo, né? Que era que eles se sentiam sozinhos. Aquela depressão. Por isso que se juntavam e faziam, né? Se reuniam naqueles quilombos. Agora, na nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre a pecuária. E o que é pecuária mesmo? Pecuária é uma das atividades econômicas mais comuns da zona rural. Tudo que falamos em pecuária é porque vem de onde? Da zona rural. Aqui, que a Nara colocou um exemplo de cada animalzinho, que cada animalzinho pode nos fornecer. Aí, eu coloquei o que os animais podem nos oferecer, né? O que eles podem nos oferecer ou nos fornecer. Aqui, eu coloquei uma abelha, um porquinho, o carneiro e a vaquinha. Mas também existem outros animais, sim, que também podem nos fornecer. Como os cavalos e as éguas, né? As aves, que são as galinhas. Então, aqui, o que a abelha pode nos fornecer? Ela pode nos fornecer mel, cera e prócolis. Essas três coisinhas a abelhinha pode nos oferecer. Temos aqui também o porquinho. O que o porquinho pode nos oferecer? Ele põe a carne dele, né? Isso a gente pode comer a carne do porco. A banha, que serve também como um tipo de óleo derretida. Ela fica como um tipo de óleo e é muito saudável. É mais do que o óleo normal, que a mamãe frita as coisas em casa. E também o seu couro. Já o carneirinho, o que ele pode nos oferecer? Ele pode nos oferecer a carne dele. Nós podemos comer a carne do carneiro e o seu couro também. No caso das ovelhas, né? Podemos retirar o que dela? A lã do seu corpo, né? Já aqui a vaquinha. O que a vaca pode nos oferecer? Ela pode nos dar o leite, né? O leite dela, que é muito saudável. A carne da vaquinha e o seu couro também. Já existe também os cavalos e as ervas. O que é que elas podem nos fornecer? O couro e também a sua carne. Já as aves, como a galinha, o que é que ela pode nos oferecer? A carne, os ovos e as penas também, certo? Também temos, gente, o peixe. O que é que o peixe pode nos fornecer, né? Eles podem nos dar carne e o óleo de peixe. Sabia que o peixe tem um liquidozinho que sai dele? Que nós podemos chamar de óleo de peixe. Também por meio da pecuária, nós vamos ver vários animais que são criados. Como? Formando alguns rebanhos. Bois e vacas, nós vamos chamar de bovinhos. Porcos e porcas, suínos. Carneiros e ovelhas, ovinhos. Jumentos e jegues, assininos. Búfalos e búfalas, búfalas, búfalinos. Bodes e cabras, cabrinos. E cavalos e éguas, equinos. Também temos os avicultores, avicultores, sericultores, ranicultores e piscicultores. Quais são os avicultores? Os avicultores são aqueles criadores de aves, como a galinha, os patos, os gansos. Já temos os avicultores. Os avicultores são aqueles que cultivam, que criam, na verdade, a criação de abeias. Os sericultores são aqueles que criam os bichos da seda. Os ranicultores são os criadores de rãs. E os piscicultores são os criadores dos peixes. Tá bom, gente? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!